Bom, no futuro eu imagino eu e os meus amigos voltando pra nossa casa. Digam as nossas casas lá na Ilha Suana. Na verdade eu acho gostar um pouco. Eu na verdade amo. Peraí, como assim? Vá rase daqui. Se você ser um chapião de cabelota, ela tá bem atrás de mim. Olha já. Olha. Não, eu nunca faria isso com o Kenji. Que cruel. Tórios, me tira daqui agora. Por favor, me tira daqui. Cavalo. A gente conhece o Monster. 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 Eu? Apaixonada pelo Kenji? Nem que a vaca tuça. Ah, meu amor. Não adianta esconder. Fala a verdade. Você é gamadinha em mim. Panela velha faz comida boa. Pra começar, você não é uma panela. Você é um dinossauro. E você não tem nada a ver com isso. Tu não é panela velha. Tu é panela jovem. Ué, é uma das coisas mais legais que pode me acontecer, né? Senão eu ia ser uma das campistas mais chatas. Ai, seria guerra, meu filho. A gente ia lutar até a morte. Claro que sim. Eu gosto da Brooke. Com quem será? Com quem será que o Danilo possa acabar? Vai, 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 vai. Vai, 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 vai. Tomara um todinho sem agitar, né? Bem, é claro que ele ia lutar contra o Espinho, né? Senão eu seria um covarde. Não, não. Eu não posso falar agora. Eu tô comendo carne de Lofossauro frita. Não, porque eu teria ciúme dela. Olha, eu nunca disse que eu era romântico, né, pessoal? Já começo de conversa, vocês te decidiram por mim. Sendo que eu sei me virar. Infelizmente, eu queria tanto namorar uma garota. Mas era agora de outra pessoa. Eu queria que a mulher desviara naquele instante. Ah, que bonito. A gente também vai sentir saudade. Nós crescemos tão rápido. Por favor, não chora. Se você chorar, eu também choro. Posso me juntar ao grupo do choro também? Pode. Ei, pessoal, não fiquem tristes. Não precisam chorar. Não, irmãozinho. Ué, mas é claro que sim. E aí, Godzilla, tudo bom, meu parceiro? Eu decidi me aplicar a culinária. Bem, música que eu gosto é essa aqui, ó. É uma música muito boa. Bom, eles até teriam, mas tem um pequeno problema. É que eles acabaram de se divorciar. E depois disso, eles não querem mais ficar juntos. Então não vai rolar. Eu terminei contigo porque você é um grande idiota. Ah, é? Então prove. Claro que sim. Por que eu não ia odiá-lo? Uma vez eu sujei para o Dario, eu e ele matávamos ele. Ué, mas é claro que a gente ia matar aquele idiota. Para ele aprender a lição. Ué, o relacionamento vai muito bem. E a gente está morando na casa do Noé. Que Noé? Noé é da sua conta. Qual é a graça? Imaginei que você perguntaria. É que eu pensei numa piada. Só que você não entenderia. Pum! Poxa, por que vocês querem tanto que eu namoro o Dario? Mas tudo bem. Ô, Brooklyn, por que que você... Aí, Kenji, se quer me irritar, vai ter que lutar primeiro. Só pode estar de brincadeira com a minha cara, né, irmãozinho? Mas eu vou vencer essa briga. Isso é pra tu aprender. Tá? Tá? É! Obrigado.